Rapaziadinha, estamos aqui em Campo do Jordão, naquele pique, hein? Eu, Paulinha Motoka, adoramos a cidade, cidade show de bola, hein? Estamos juntos misturados, embolados, viu? Mas rapaziadinha, acabamos de chegar aqui na Ducha de Prata, vamos ali, Ducha de Prata. Vamos que vamos. Vamos do chá na Ducha de Prata. E, Paulinha, vamos na Ducha de Prata? Vamos? Salve, salve, tropinha. Legal, legal. Olha esse aí, tropinha. Rapaziadinha, galerinha. Aí, ó. Só salvinho pra ver que tem os tropas. E aqui, essa praquinha fica maneiro, hein? E aí, aqui é muito bonito, hein? Vamos ver se não interessa, deixa de prata. Olha isso aí, tropinha. E aí, Paulinha? Ducha de Prata aí, ó. Saímos do vídeo do YouTube e viemos ver. Aí, ó. Água forte aqui? Pode vir aqui, ó. Eita, nóis. Eita, lasqueira. Uma ducha aí, tropinha. Olha isso. É a Ducha de Prata. A água desce com força. É o lugar bonito. Vale a pena. Os passeios gratuitos, né? Os passeios gratuitos. Mais interessante que é, é gratinho. Mas, aquele pique. Pena que daqui a pouco eu tô indo embora. Legal. Olha o letreiro aqui. Olha isso aí, tropa. Olha isso aí. Muito bonito. Aqui você faz os pedidos, ó. Ó. Os pedidos dos casal. Bonito. Olha. Está UK. E aí? Nós estamos em quanto de visão o que é. Oi. 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 Música Muito bonito tropinho Vou salvar aqui se o vídeo não ficar muito grande Música Música